Muito obrigada a todos, antes de mais um agradecimento muito sincero à Diana Ramos e ao Jornal de Negócios pelo convite para estar aqui hoje e participar nesta conferência. Um agradecimento também à Câmara de Cascais pelo acolhimento muito simpático e muito eficiente e também um agradecimento especial à Helena Garrido, que não sei se ainda está presente, penso que sim, pela ponte que fez e a aproximação que me fez para poder estar aqui presente e pela flexibilidade de todos relativamente a alguns impedimentos meus e relativamente a algumas dificuldades. Muito obrigada. Bom, eu estou aqui hoje na qualidade de Gabriela Figueiredo Dias, antes de mais, mas como fui apresentada na qualidade de Presidente do International Ethics Standards Board for Accountants, ou seja, um board, uma organização que emite padrões, normas, autorregulação, se quiserem, no que respeita à preparação e auditoria de informação financeira e, mais recentemente, não financeira, e é esta dimensão que nos ocupa aqui. Deixem-me dizer-lhes que fiquei particularmente bem impressionada e agradada pelo facto de, na organização desta conferência, terem decidido organizar um painel sobre a importância da comunicação de sustentabilidade. E quando há bocadinho alguém aqui dizia-vos, a Pedro Inácio, as duas palavras para a transição são fazer e fazer, eu diria, acrescentaria, e antes disso, comunicar e comunicar. Não é possível fazer a transição sem adequada comunicação, informação, reporte, conhecimento, interação entre as pessoas. E, portanto, obrigada por esta oportunidade. O IESBA dedica-se, precisamente, ao desenvolvimento de padrões, e voltarei a este tema, ao desenvolvimento de padrões de normas comportamentais, de conduta, éticas, que suportam os profissionais que preparam toda a informação das empresas, das organizações, das instituições, todo o reporte, até agora financeiro, mas também já não financeiro, de sustentabilidade, e para os profissionais que auditam esta informação. E vamos já ver até que ponto é que isto é relevante. Foi-me pedido que falasse no contexto de uma conferência que tem como título Gerir a Mudança com Instabilidade e Incerteza, e com o subtema da governação, e vou tentar focar-me especificamente nele, embora, naturalmente, como parte do tema e do conceito de sustentabilidade seja impossível dissociar todos os aspectos. A governação e a estratégia em tempo de mudança e de incerteza. Já foi aqui hoje referido, de manhã, pelo Stuart Cut, um conjunto de ameaças, de elementos transformacionais em torno da sustentabilidade, a guerra da Ucrânia, as tensões e incertezas geopolíticas, mas também, e não foi aqui referido, pressões demográficas e sociais muito grandes, migrações, a evolução das teorias económicas, que é um tema também fundamental, e das teorias da empresa, que pareciam até há pouco tempo cristáveis, até cristalizadas, mas que estão em plena modificação, alteração, substituindo-se paradigmas até agora considerados inquestionáveis, designadamente olhando-se para a empresa e para as organizações cometendo por objetivo final a criação de lucro para os acionistas, quando hoje se fala num propósito e num papel social da empresa, para além deste propósito de criação de lucro, e portanto há um conjunto de elementos que tornam o contexto efetivamente incerto e instável. Mas há um elemento sobre o qual eu quero falar também, que é o tema da crise de confiança. Tudo isto, todo este contexto, todas estas ameaças, mas também todos os eventos financeiros e corporativos a que assistimos, digamos, nos últimos 20 anos, têm criado uma crise de confiança gravíssima e com impactos muito grandes, não só nos investidores, isto para falar do domínio especificamente financeiro, mas no público, na comunidade, nos stakeholders em geral. Há uma crise de confiança nas empresas, nos negócios, nas entidades financeiras, nas instituições, na própria regulação. E esta crise de confiança tem um preço elevadíssimo e é sobre ela que é necessário atuar para garantir o adequado funcionamento do sistema económico e o seu desenvolvimento e o adequado e equilibrado funcionamento de todo o sistema social. Neste contexto, a comunicação cumpre, quanto a mim, a comunicação, a informação, o reporte, cumprem, quanto a mim, um papel fundamental para as organizações e para este propósito mais amplo de alavancar a tendência e as propostas da sustentabilidade. No contexto das organizações, a comunicação, em sentido amplo, abrangendo todas as formas de comunicação, tem um papel, desde logo, fundamental na sua dimensão externa. É um fator de alavancagem da reputação, naturalmente, se bem e adequadamente usado. É um fator de alavancagem da própria produtividade da empresa, da criação de valor, da criação de confiança dos stakeholders externos na empresa, na organização, na sua forma de funcionamento e na sua capacidade de criar valor para a comunidade. Mas tem também impacto na sua dimensão interna, naturalmente. É um elemento crítico de alinhamento interno, de criação de uma cultura forte em torno de valores, de objetivos, de propósitos. A comunicação interna e a informação interna robustece, ou melhor, permite a criação desta cultura robusta de ética e em torno das melhores práticas e assente nos mais elevados padrões éticos e permite o reconhecimento individual de cada elemento, de cada indivíduo dentro de uma organização, permite que este se reconheça no projeto coletivo, permite e alavanca a coerência estratégica da ação individual dentro da empresa por cada um dos seus agentes, por cada uma das suas pessoas, por cada um dos seus responsáveis para a concretização de determinados propósitos, evita a tradução, ou melhor, o entendimento diferente ou diferenciado de valores comuns no seio da organização pelos diferentes sujeitos da organização. O que depois se traduz necessariamente em atuações inconsistentes, incoerentes e perigosas do ponto de vista da prossecução de uma estratégia que porventura tenha sido definida. Mas a comunicação tem uma importância, além de se a ideia da sua dimensão interna, da sua dimensão externa, tem uma importância e uma relevância que é genética, estrutural. É efetivamente o instrumento crítico de ligação, seja em que contexto for, um instrumento crítico de articulação entre os sujeitos, entre as organizações, entre as instituições. É um elemento crítico de integração no grupo e de viabilização da própria sociedade, enquanto tal, e de, desculpe, é uma expressão, não é alogível, nem essa palavra existe, mas de gregarização, de permitir, de viabilizar a concretização da natureza gregária dos indivíduos de relacionamento entre si. E que é uma condição intrínseca, é uma tendência intrínseca da condição humana. Todas as coisas importantes que fazemos, e aqui começo-me a aproximar do ISG, da governance, todas as coisas importantes ou relevantes que fazemos, só são efetivamente relevantes e importantes se os outros as conhecerem e as reconhecerem como tal. É irrelevante fazer coisas importantes, ou melhor, do ponto de vista das empresas e dos negócios, isto só se traduz em valor se isto for conhecido, conhecido internamente, conhecido pelo colega do lado, compreendido por aqueles que são os destinatários daquilo que fazemos. Não é uma questão de relações públicas, não é uma questão, ou não é só, não é principalmente uma questão de relações públicas, não é só, não é principalmente uma questão de marketing, é uma questão de o impacto que pretendemos produzir através da adoção de práticas sustentáveis, de políticas de sustentabilidade, eticamente relevantes, etc., se traduzirem depois em formas de criação de valor, porque são incorporadas pelos outros em práticas, por sua vez, relevantes e criadoras de valor. A importância do outro é aquilo que justifica, por sua vez, a importância da comunicação. E, portanto, a comunicação é uma condição de funcionamento de todo o sistema, especialmente importante em setores como o setor das empresas, o setor econômico, o setor financeiro, etc., cujo funcionamento e cujo dinamismo dependem verticalmente da confiança dos stakeholders, no caso do setor financeiro, no caso do setor empresarial. É um elemento decisivo do avanço das ideias, das teorias, da investigação, da inovação aplicadas ao desenvolvimento económico e ao desenvolvimento social. Dito isto, e descendo um bocadinho àquilo que é a área que nos traz aqui, se a comunicação é importante no tecido empresarial, no funcionamento das empresas, das entidades financeiras, do sistema financeiro, etc., a sua importância na governance, e refirmo aqui ao tema, que é o tema desta conferência e que é uma das pernas, digamos assim, do ISG, desculpe a expressão. Importância da comunicação em governance. É uma importância bidirecional. E chamo-lhe bidirecional porque, por um lado, a informação sobre a governance das instituições e das empresas, a forma como se estruturam as práticas de governação que adotam, a forma como escolhem os seus boards e como funciona o board, e como reportam a informação em tudo isso, temas de governação, têm de ser comunicados. Como sabem, existe a obrigatoriedade, no caso português, nem na parte dos países da Europa, mas recomendações muito fortes no sentido das empresas, há muito tempo, isto não é uma novidade, isto está em vigor pelo menos desde 1999, quando a OCDE pela primeira vez publicou os seus princípios de corporate governance, há uma obrigação, mais ou menos estabelecida do ponto de vista legal, de reportar as práticas da empresa em matéria de governação. Isto, durante algum tempo, foi, enfim, houve uma verdadeira crise da credibilidade do corporate governance, fatores que não vale a pena aqui referir e que todos conhecemos, com a explosão, a eclosão do tema da sustentabilidade, o governance ganha toda uma nova vida e todo um novo espectro sobre o qual é necessário cada vez mais reportar. Existem regras nesta matéria, já em vigor na Europa, sobretudo, existem princípios, existem normas, recomendações, etc. E, portanto, há um impacto da comunicação e do reporte relativamente àquilo que são as práticas de governance. Mas, no sentido inverso, e refiro nesta matéria, não só os princípios de governance da OCDE, desculpem, mas também, por exemplo, recomendações, guidance e até normas do Banco Central Europeu, para os bancos, especificamente, quanto à necessidade de reportar práticas de governance. Refiro também o próprio Código de Ética do IESBA, que aqui represento, que contém normas éticas comportamentais de conduta que, de forma direta ou indireta, impõem também algum reporte ou algum tipo de alinhamento com determinadas práticas de governance. Por outro lado, as obrigações legais ou a necessidade estratégica de comunicação afetam a governance da entidade. E afetam a governance da entidade na medida em que este reporte de informação sobre a governação, impela, introduz a necessidade de avaliar, de repensar e de estruturar adequadamente um conjunto de áreas da empresa ou da organização ou da instituição, como a sua administração, como o seu controle interno, a sua política de gestão de riscos. As políticas de recursos humanos e as práticas de recursos humanos que estão completamente na ordem do dia que foram trazidas para a primeira linha de atenção e escrutínio por força desta tendência do ISG e da sustentabilidade e, consequentemente, da governação. E por aí fora. Compliance, pessoas, etc. Há um conjunto de temas dentro da empresa e da organização que, por força desta necessidade de reportar, acabam por sofrer, direta ou indiretamente, consequências e terem de ser trabalhadas pela empresa e pela organização de forma a assegurar adequada informação e comunicação. Esta comunicação acontece por diversas vias e diversos formatos. Porventura, o mais relevante e aquilo pelo qual já hoje se passou aqui em diversos momentos é o tema da informação regulada, chamemos-lhe assim. As empresas, ou uma parte delas, ou uma parte das organizações e das instituições, estão hoje obrigadas a prestar informação sobre sustentabilidade. Não vou aqui fazer um elenco das diretivas dos regulamentos europeus nesta matéria, das normas nacionais, das recomendações. O mosaico normativo nesta matéria é já muitíssimo complexo e muitíssimo amplo, mas a conclusão, a que não posso deixar de chegar, é que, do ponto de vista da informação regulada, existe já um conjunto de dispositivos legais, normativos e recomendatórios que impõem obrigações a determinadas empresas e que é particularmente relevante na Europa, no que respeita ao reporte da sustentabilidade. Quem são os interessados ou atingidos, se quiserem, impactados por esta informação regulada? Os investidores, já aqui ouvimos de manhã o Stuart Kirk a falar sobre isso, embora ali com diferenças sobre quem é um investidor, o que é que é um investidor, mas eu aqui, enfim, utilizo uma noção imprecisa, considerando investidor todo aquele que detém, de alguma forma, instrumentos financeiros, quer o faça com o propósito de investimento financeiro propriamente dito, ou com o propósito de intervenção numa empresa, ou com o propósito, por isso simplesmente, de ter voz em determinadas situações. Investidores, todos aqueles que detêm instrumentos financeiros, são, obviamente, os primeiros interessados nesta comunicação regulada. É através desta informação regulada, do reporte sobre sustentabilidade, que é hoje obrigatório, numa grande maioria dos casos, que é possível ao investidor conhecer as opções, as práticas, a realidade da empresa em matéria ESG. E em dois sentidos, dependendo da área do globo em que nos encontremos. Quer no que respeita aos impactos que os temas de sustentabilidade têm nas contas, se quiserem de uma forma muito simples, na rentabilidade, nas perspectivas financeiras e económicas da empresa, é a chamada materialidade simples, ou, como acontece já na Europa, a título obrigatório, é obrigatório reportar a chamada dupla materialidade, que implica que as empresas têm também de dar a conhecer os impactos da sua atuação, do seu funcionamento e das suas opções, em termos de sustentabilidade, poluição, diversidade, direitos humanos, enfim, todos os aspectos da sustentabilidade. Impostos, aspectos fiscais, muito relevantes e que se têm tentado colocar do lado, basta ver a conversa que está a haver neste momento em Davos, sobre essa matéria, em que se procura esquecer que este é um tema de sustentabilidade. É um tema de sustentabilidade tão importante quanto os outros, porventura mais, poderemos falar sobre isso depois. Os investidores são os principais impactados, porque é com base nesta informação que eles tomam as suas decisões de investimento em sentido amplo, em sentido não técnico. Mas não só, os consumidores também, há cada vez mais faixas da população, sobretudo os mais novos, que fazem as suas opções de consumo, em função da informação que detêm e que possuem sobre as práticas e as opções de sustentabilidade das empresas produtoras ou do próprio produto. Portanto, esta informação regulada acrescenta aí um importante valor. Organizações multilaterais, se vos falar, por exemplo, do BAE, do Banco Europeu de Investimento, ou do BER, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, já para dar dois exemplos, as suas opções de financiamento e apoio a determinados projetos sustentáveis dependem verticalmente da informação regulada que estas entidades são já capazes de fornecer, com base em dados relativamente rigorosos, etc. Organizações multilaterais, proxy voting agencies, aqueles que vão votar nas Assembleias Gerais por conta dos verdadeiros titulares das empresas e que necessitam desta informação também para tomar as suas decisões. Investment Advisors e, chega aqui ao meu ponto, contabilistas e auditores. Aqueles que preparam a informação no seio das empresas e aqueles que auditam a informação de sustentabilidade na qualidade de auditores. É absolutamente fundamental que esta informação seja preparada de acordo com os mais sólidos, robustos critérios técnicos e éticos, comportamentais, de conduta, e daí os padrões que é necessário desenvolver nesta matéria, e é necessário que ela seja auditada, confirmada, verificada por entidades externas com base em padrões técnicos e éticos igualmente robustos e sólidos. É isso, e não querendo fazer aqui propaganda, mas é isso exatamente que o IESBA, que preside neste momento, e o IASBO, que é o Board Gémeo, se quiserem, que desenvolve as normas técnicas, está neste momento a fazer com um compromisso muito firme de ter tudo pronto até ao final de 2024, o que é uma coisa única e nunca vista para um standard, etc. E, portanto, no final teremos uma infraestrutura de informação ao mercado, aos investidores, aos consumidores, a toda a comunidade, pronta, constituída pelo ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, que está a desenvolver os padrões sobre como é que se prepara a informação regulada sobre sustentabilidade, o IASB, que está a preparar as normas técnicas sobre a auditoria de informação de sustentabilidade, e o IESBA, que eu represento, que está a preparar as normas de conduta éticas, profissionais, deontológicas, etc., de independência, conflitos de interesse, etc., em ambas as dimensões. No final, existirá uma infraestrutura completa nesta matéria. Vantagens e desvantagens? Isto é autorregulação, não é mandatório, impositivo, como as normas europeias, de um modo geral, o são. Vantagens são padrões globais, e, portanto, suscetíveis de abranger todos os profissionais e toda a atividade nesta matéria em qualquer região do globo, independentemente das convicções políticas, da situação política, da situação económica, etc. Só para vos dar uma ideia, o Código de Ética da IESBA, tal como ele existe neste momento, será diferente de que há dois anos, com a adição de estándares éticos em matéria de sustentabilidade, mas é já adotado em 120 países, o que mostra a sua... Enfim, em rigor mais, mas 120 países que fazem uma adoção plena, digamos assim, deste Código e, portanto, dá uma garantia de coesão e de reconhecimento, de legitimação da forma como o trabalho é feito em qualquer parte do globo, particularmente relevante, num contexto de globalização e num contexto em que, cada vez mais, as empresas atuam de forma internacional. Bom, avançando aqui um pouquinho. E, portanto, há aqui um tema de comparabilidade, de standardização, de reconhecimento e de confiança a que estes padrões são suscetíveis de conferir. Claro que há riscos aqui, na informação regulada, há um risco de reporte burocrático, de check-in-the-box, sem verdadeira adesão à realidade, deparando-se com sérias dificuldades no que respeita à utilização de dados, e isso já foi aqui referido hoje também várias vezes, e à seleção das fontes mais credíveis e mais capazes, etc. Há riscos relativamente a aspectos que devem ser objeto de reporte, aqueles que são verdadeiramente relevantes. Há dificuldades no que respeita à obtenção da auditoria, neste momento, porque os auditores estão ainda um passo atrás cautelosamente e compreensivelmente, porque não dispõem das regras nem dos padrões para o fazer de forma apropriada. Mas há uma resposta e há um desafio e uma oportunidade, por exemplo, para os CFOs, para todos aqueles que no contexto das empresas atualmente preparam a informação não financeira e que terão de fazer uma transformação, de passar por uma transição absoluta, intelectual, técnica, posicionamento, mindset, etc., para poderem passar a preparar a informação não financeira. Curiosamente, e porque este é um tema transversal, aquilo que está a acontecer atualmente nas empresas, ainda, e eu penso que no futuro, não será tão diferente assim, é que esta informação de sustentabilidade está a ser preparada, habitualmente, não pelos CFOs e pelas equipas financeiros, digamos assim, mas por equipas de recursos humanos e específicas de sustentabilidade, etc. Portanto, ainda uma distância grande entre a informação financeira e a informação não financeira, quando o objetivo final é que elas casem, é que haja a capacidade no futuro de traduzir em números e impacto financeiro aquilo que é reportado sobre as práticas e opções de sustentabilidade das empresas. Mais uma vez, os padrões da ética do IESBA pretendem permitir superar alguns destes riscos e garantir uma sólida base a todos os profissionais de contabilidade e outros, porque sabemos que há outros envolvidos nesta matéria, para poderem fazer aquilo que efetivamente têm de fazer. Bom, uma palavra final, sei que já estou atrasada, mas não quero deixar de dizer. É isto suficiente? Não. A informação regulada é suficiente para garantir a transição, para permitir ao José Pedro Inácio e a todos aqueles que querem fazer, fazer efetivamente, com qualidade, com rigor, etc. Não. A informação regulada tem limitações naturais que deve ter. Primeiro, não abrange todas as empresas. Abrange as cotadas, as financeiras, algumas empresas com maior dimensão, não abrange todas as empresas nem todas as organizações. Há, portanto, um grupo de entidades que fica completamente fora destas obrigações reguladas de reporte. Segundo, é por natureza limitada, porque a lei não pode abranger tudo, não deve abranger tudo e não é suscetível de abraçar toda a alteração. Há aqui um conjunto de... e tem alguma burocracia associada que não lhe permite ser, por si, o fator de informação integral de que a comunidade necessita. E, portanto, há aqui um papel fundamental a cumprir a dois níveis. Comunicação institucional, portanto, a comunicação que é feita pelas próprias instituições, para além da comunicação regulada, interna e externa, para, de forma absolutamente transparente, verdadeira, rigorosa e completa, explicarem as suas opções, garantirem conhecimento, mas também entendimento, assumirem vulnerabilidades ou até opções contra a corrente. Ouvimos hoje também o Stuart Kirk dizer, por que não investir em empresas de cimento ou de petróleo? Se nós vamos lá para tentar fazer a mudança. Não estou a defender nem isto, nem outra coisa. Aquilo que estou a dizer é que há um papel para as empresas na sua comunicação institucional para acrescentar à informação regulada, que é crua, nua, bastante seca. E ainda há um papel fundamental para os mídias, para a comunicação social. Que têm aqui um papel, como porventura nunca tiveram, uma oportunidade, como porventura nunca tiveram, de contribuir de forma absolutamente decisiva para esta transformação. Cabe-lhes a obrigação e o poder de fazerem o escrutínio permanente da informação que é efetivamente prestada. Cabe-lhes o dever e o poder de identificarem situações de greenwashing, de comunicação que não reflete a realidade. Cabe-lhes a responsabilidade de fazerem este escrutínio de forma tecnicamente competente e extremamente responsável, evitando ceder a tendências de grupo, evitando alavancar situações que se encontram na espuma, enfim, na espuma de uma forma mais construtiva. Procurando sempre garantir, antes de exercerem o seu poder e o seu dever, que têm toda a informação que necessitam de ter e que aplicaram um fortíssimo sentido e espírito crítico na análise dessa informação. Que pura e simplesmente não reproduzem tendências. Há um papel aqui, se a comunicação social, se os mídias aderirem efetivamente e interiormente ao tema da sustentabilidade, cabe-lhes pelo menos metade do bolo, desculpem a expressão, na responsabilidade e no enorme poder de fazer acontecer. E portanto, deixo aqui um repto aos órgãos de comunicação social. É uma oportunidade muito especial para o fazer, para se assumirem como parceiros credíveis, confiáveis, capazes, neste desafio que a informação regulada, o código do IESBA, os estándares, os padrões de ética, etc., muito ajudarão a fazer, mas que não dispensam uma intervenção da sociedade, como tal, dos cidadãos e dos mídias, da comunicação social em sua representação, para acrescentar aquele conhecimento, aquele acesso à informação e aquela tradução da informação regulada em coisas perceptivas. Muito obrigada e desculpem ter demorado um pouco mais, que era suposto. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto